Bom dia, muita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sejamos prisioneiros da esperança, que nossa vida esteja ancorada na esperança de que dias melhores chegarão. Então, continuando o nosso projeto Raízes, vamos ler Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69 até o 75. O título seria Pedro nega ao Senhor Jesus. Então vamos ler. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, Tu também estavas com o Senhor Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, Este também estava com o Senhor Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras do Senhor Jesus, que lhe dissera, Antes que o galo cante três vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Nós estamos vendo aqui esse exemplo de Pedro. E que nós sejamos não um cristão 007, onde a gente vai, ninguém sabe que nós somos cristãos. Pedro, o pessoal estava conhecendo ele até pelo linguajar de cristão. Tem algumas pessoas que tem um linguajar, está de repente na igreja, Mas é palavrão, não sei o que, mas enfim. Não sejamos um cristão 007. Pedro ali, de repente, por medo de ser preso ou de morrer, Porque ele estava junto com o Senhor Jesus, acabou negando o Senhor Jesus. De repente estava com uma pressão, um medo muito grande, e ele negou o Senhor Jesus. Mas nós temos que vigiar, porque muitos de nós não temos pressão de risco de morte, Ou de ser preso, e às vezes também negamos o Senhor Jesus. Então devemos vigiar, seja na escola, na faculdade, na rua, na vizinhança, Na parentela, numa festa, no clube, na academia, Onde for que estivermos, devemos ser uma carta aberta, apontando para o Senhor Jesus. Vivendo uma vida em que nossas atitudes apontem para o Senhor Jesus. E que seja uma honra para nós levar, como um servo, um filho, o nome do Senhor Jesus. Essa bandeira, porque o Senhor Jesus é o Filho de Deus, Que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, Veio ao mundo para deixar um exemplo, não pecou. Ele viveu uma vida santa, íntegra, foi fiel até a morte, né? E que seja o nosso exemplo, a nossa bandeira a carregar. Deus abençoe você, né? E carnaval nem se fala, né? É uma festa que valoriza muitas coisas, Que às vezes é imoralidade, sensualidade. Então, assim, devemos vigiar nessa época também. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo do Projeto Raízes. Fica na paz.